Hoje foi mais um dia de reuniões que antecedem a cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Dessa vez, representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, dos países do bloco, se encontraram para discutir a gestão ambiental, como a gestão ambiental pode melhorar a qualidade de vida nas cidades. Se a selva é de pedra, a gestão do meio ambiente se torna um grande desafio. Os ministros do meio ambiente de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS, discutiram temas ligados à gestão do lixo, poluição do ar, saneamento básico e biodiversidade no ambiente urbano. O ministro Ricardo Salles explica que a primeira etapa é compartilhar experiências entre os países. Ficou acordado que nós vamos produzir, no prazo de três meses, um livro de referência de todas as tecnologias disponíveis com análise de custo-benefício para tanto a questão do saneamento, quanto temas de gestão do lixo, dos resíduos sólidos. Pela primeira vez, um representante do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, participou da reunião dos ministros de meio ambiente. A instituição aprovou uma linha de crédito no valor de 500 milhões de dólares para os municípios brasileiros investirem na gestão do lixo. É justamente o trabalho que nós vamos fazer agora, estudar qual é a melhor forma de dar implementação imediata ao recurso, se é repasse a consórcios de municípios, municípios individualmente, ou montagens de estruturas de destinação do lixo feitas pelo governo federal, em parceria com os municípios, para serem geridos pelos municípios no Brasil. Obrigado. Obrigado.